Quando o senhor corta para fazer tudo, mistura para fazer uma canela. Não. Não. A canela não dá tudo aqui, não. Não. Para fazer tudo. O figo não precisa. Todo o leite branco que ele solta, tudo que é hormônio de enraizamento. Então ele, figo, a mora branca, a mora preta, o espinho, o coroa de Cristo que eles põem no jardim, solta o leite, ele já é enraizador. Não precisa. É dela mesma. Aqui a ferida ele também precisa passar, né, Sérgio, no caso? Não, do mais para frente, porque ela vai soltar o leite. Isso aqui é enraizador dela mesmo, esse leite branco. Toda planta que solta leite branco, quando você poda, já é hormônio de enraizamento. Por isso que é difícil perder muda da mora. Eu trouxe agora várias mudas da mora branca. Tem a mora preta. Toda ela solta leite branco, igual ela. Isso é enraizador à toa. Por isso que ele brota à toa. O teu morreu porque você não colocou terra até em cima do galinho. Você deixou pela metade. Não, tem que deixar dois centímetros para fora da terra, na garrafa pet. A ponta para fora. Você deixar mais para fora, três, quatro dedos de madeira, ela seca. Porque perde o leite. As lagartas, né? Você falar sempre para a gente olhar o pé. Tem que ir lá olhar. É, lógico. Aí eu, olha só o que eu encontrei aqui. É, lagarta, lógico. Aqui é a cria dela. Olha aí. Olha, tudo isso verdinho é lagarta dela. Sérgio, mas aí... Aí tem uma... Se você não olha um pomar, o que acontece em um mês? Acaba com tudo. É isso. Sérgio, aí... Tem que olhar toda quinzena o pomar. Tem uma discussão que a gente pega. O pessoal fala que não pode matar lagarta. O que você faz, então? Tem uma saída? Tem uma... Se você já está tratando o teu pomar o ano todo com calda bordalesa com cal, que o cal tem na calda bordalesa, o próprio cal já espanta a borboleta da lagarta. Se você está cuidando do teu pomar, teu pomar não tem lagarta. Se teu par não é... Se teu pomar não é abandonado... O pessoal fala que a lagarta... Uma vez eu mostrei, o pessoal já brigou. Eles falaram que isso faz parte do ecossistema e... Sim, então se ele quer criar lagarta, larga e deixa os pés ser contaminados por lagarta. Agora, se você é um pomar, se está pulverizando a planta desde o começo, com calda bordalesa, mês sim, mês não, com óleo de nin, o ano todo, não vem lagarta. Mas desde que você está cuidando do pé desde o começo, e não deixar contaminar teu sítio todo com lagarta, entende o que eu quero dizer? Se você cuidar das tuas árvores frutíferas, desde pequeno, com calda bordalesa e óleo de nin, periodicamente, a borboleta da lagarta não vem botar o filhote. Ela vai embora. Ela vai embora. Pronto, você não está matando ela, você está espantando ela. Porque óleo de nin espanta, certo? Ele é repelente. A borboleta vai embora, não bota mais os ovinhos. É isso. Não precisa trazer maçarica e queimar, não é isso. Eu não cunho algo de nin aqui. Tem que pôr. Pelo menos... Cunha só na hora. Não, mas deve colocar, porque ela ajuda contra fogão e tal. Ano sim, ano não, mês sim, mês não. Como prevenção. E a calda uma vez por mês. Uma vez por mês. No mínimo, está bom a bordalesa. Não estou por isso. É o razoável. Se canta, é duas vezes por mês. Grande produtor. Eu comprei. Ele vai nas 10 mil e põe. É lógico. Ele vai nas 10 mil e põe.